Então, assim, tu vai treinar amanhã, 10 da manhã, cara, o teu pré-treino começa hoje, 10 da manhã. Porque do que você vai comer de hoje, 10 da manhã, até as 9, 10 horas da manhã do dia seguinte, aquilo é o teu pré-treino. Então não basta, pô, vou treinar amanhã às 10. Aí hoje eu fico ali de jejum, como um pouquinho, né, aquela coisa, outro dia eu acordo e como bastante. Não adiantou nada. Tu vai comprometer o rendimento do teu pré-treino. Não adianta. Sim, sim. Pensar num todo como sempre, né, cara? Exato. E é isso que eu falo. Isso é o básico. É você se alimentar bem todos os dias, todas as refeições, da melhor forma possível, né? Porque tem o ideal e o real, né? É, que é interessante você trazendo esse pensamento, que é algo que eu falo muito para os nossos atletas, e ainda hoje é uma coisa muito na cabeça dos maratonistas, dos corredores, do carbo-load, né? Você aumentar a ingestão de carbo, você está ali dentro de uma estratégia alimentar e daqui a pouco, no dia anterior, às vezes 6 horas, 8 horas da prova, né? Você vai dormir, você come antes de dormir, você enche a barriga de carboidrato e vamos para a prova que agora eu estou pronto. Jantar de massa. Jantar de massa, que é tradicional. A gente até gosta de jantar de massa, mas é muito mais uma resenda que realmente para encher a barriga de carboidrato. É muito mais pelo ritual ali, daquela questão de estar todo mundo, sabe, preparando. É como se fosse a última noite antes de ir para a guerra. Os guerreiros ali na aldeia, todo mundo junta, vai beber vinho, vai comer pão, e amanhã de manhã é guerra, entendeu? Vamos para a guerra. E é mais ou menos isso. Amanhã de manhã, pô, tem 20 km, 40 km para correr. E quais são os efeitos profissionais disso, né? Desse carboidrato, de você aumentar muito a ingestão do seu carboidrato nessas menos de 12 horas da sua largada? É muito, eu diria, arriscado para quem não está habituado a ingerir grandes volumes, a comer grandes quantidades. Porque uma coisa assim, sou eu, uma coisa você que tem uma rotina alimentar equilibrada, que come bem, que come grandes volumes quando é necessário, rotineiramente. E aí, muitas vezes, muitas pessoas que estão ali para fazer uma prova de meia, de 15, 10 mil, 42, outra, enfim, elas ainda não estão em acompanhamento nutricional, elas ainda não estão em grupos de corrida, está pegando planilha ali, às vezes, sem uma orientação, e aí sai fazendo qualquer coisa. E isso que você está falando do jantar de massa pré-prova, tem em todo lugar, né? O cara bota ali, como correr, já tem jantar de massa, tem que fazer jantar de massa. Só que, se ele não tiver adaptado, e aqui, quando a gente fala de adaptação, é a mesma coisa que você pensar, pô, o teu músculo, tu treina a corrida, você treina o treino intervalado para adaptar as tuas fibras que fazem aquele movimento. Você treina os treinos longos para adaptar as fibras que fazem aquele movimento. E o nosso intestino, ele também precisa ser treinado, porque a gente tem que treinar não só o músculo esquelético, que é o músculo da coxa, do quadríceps, isso que a gente contrai, como os músculos lisos. Então, assim, o cérebro, você não estuda para treinar o cérebro? Você não lê para treinar o cérebro? E a gente também tem que treinar o intestino. E a gente tem estratégias para treinar o intestino, que é o que a gente chama lá de training the gut, que é você adotar alguma dessas estratégias para você ir treinando o seu intestino a aumentar a capacidade absortiva, acelerar a velocidade que a comida sai do estômago e vai para o intestino para ser absorvida, que é a taxa de esvaziamento gássico. Você vai treinar o seu trato digestivo a conseguir absorver maiores quantidades de carboidrato, absorver carboidrato de forma mais rápida. Você vai treinar o seu trato digestivo a entregar esse carboidrato para as suas células mais rapidamente. Então, tudo isso deve ser edificado ao longo de um lapso temporal. É o formado hábito, né? É o hábito. Exatamente, a disciplina para transformar no reloginho. Pronto, exatamente. O corpo, ele gosta da rotina, né, cara? O padrão de você executar uma coisa fica muito mais fácil. Ele não gosta de susto, ele quer sempre a homeostase. Ele quer o equilíbrio, ele quer ficar de bonitinho, né, sabe? E aí a galera, às vezes, não treina o intestino, aí chega no jantar de massa e come pra caramba. Aí, quando você tem muito volume no estômago, pô, o tempo que aquela comida demora para sair de lá e para o intestino vai demorar. Aí a pessoa não vai dormir bem. Aí, às vezes, ela vai acordar, vai estar empachada. Aí ela vai conseguir fazer um bom café da manhã. E, na verdade, é um, aspas, né, o pré-treino imediato para a prova. Aí ela começa a correr, não vai conseguir, às vezes, nem beber água ou tomar o carboidrato durante a prova, porque vai estar arrotando massa. E outra, é uma massa com molho bolognesa ou molho branco, bechamel ali, cheio de buchicá, que é essa coisa. E fora essa questão do banheiro, né? Comeu muito, acorda, vai no banheiro no meio da prova. A gente vai falar de intensidade. Quanto mais intensa a atividade que você vai fazendo, não pode ficar nada parado na barriga. Nada. Vai sair, vai sair por baixo ou vai sair por cima. Não, não pode ficar nada. Não pode ficar nada.